Olá, eu sou a Marihama Barbosa e vou estar no próximo episódio dos Amigos do Chef, com quem? Com o meu amigo Chacal e o que mais não digo. Olha, Marihama, achas que o meu figurino está bem? Estás ótimo, estás muito pau, pau, pau. Ai, mas estás aqui com uma manchinha. Já foste, tesoura. Não percas os Amigos do Chef com a Marihama. Os Amigos do Chef, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Casa e Cozinha.